E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. O assunto hoje vai ser agronegócio, economia, política, comércio exterior. Nosso foco vai ser na língua inglesa. Embora eu mantenha o maior respeito pela sua opinião, comentários e bate-papo são exclusivos para as questões linguísticas. Tratamos de assuntos polêmicos, temas aqui espinhosos, outras vezes, mas sempre mantendo o respeito, a educação e o foco no estudo da língua inglesa. Vamos ampliar o vocabulário, aperfeiçoar a pronúncia e, claro, enriquecer os conhecimentos gerais. Dou boa noite para quem está aqui ao vivo, avisando para você que está vendo a gravação, que tem link na descrição para todos os vídeos que eu indicar, para todos os artigos lá no blog Tecla SAP, um índice completinho para você acompanhar e já ir saltando direto para aqueles trechos do seu interesse. Já vamos começar a leitura depois do Boa Noite aqui para o Walter Gonzaga, de Águas da Prata, Jonas Pereira, Ivan de Bastos, Sidney Pedro, Adriana Mello, Ricardo Luciano, o Euderico lá de Portugal, o Foncho aqui da Zona Norte, o Marcos Aurélio de Caruaru, sempre presente, como está sempre presente o Felipe Colela também lá de Ribeirão Preto. Já deu like antes de começar. Obrigado, Felipe. Wesley também está sempre aqui. A Angélica Rodrigues já bati um papinho com ela agora há pouco. Ela chegou bem cedo e já está aí por aqui também. Como está, a Ruth chegou agora, o Pedro Silvano, a Adriana Mello, peço desculpas porque eu não consigo dar atenção para todo mundo. Se ficar alguma dúvida perdida no bate-papo, ela vai ser esclarecida na sessão de comentários depois. Chegou a Nilda Tereza aqui, a Graciela Bravo, Eliane Cani lá de Vancouver, a turma de sempre, gente. E quem está com o nome em verde, do lado ali de um selo de fidelidade, são os membros do Clube Tecla SAP, que daqui a pouco eu explico para você como é que você também pode participar. Vamos lá começar com a leitura. Eu já vou compartilhar a tela aqui. Aliás, a tela já está compartilhada, né? Só vou tocar aqui para a gente ver já o título e já começar a leitura sem mais delongas. O texto é longo hoje, gente. Hoje o ritmo vai ser puxado. Então já deixa preparado aí um caderninho, um bloquinho de notas ou uma tela aí do seu editor de texto favorito para já ir anotando. Tem muito material mesmo, muita informação. Vamos lá. We've gone this far. Farmers stick with Trump over trade. We've gone this far. Farmers stick with Trump over trade. Ou seja, já caminhamos muito. Já a novela já está se estendendo demais, que é uma referência à guerra comercial entre Estados Unidos e China. e, claro, vamos ver as implicações desse embrólio internacional para a nossa economia. Acaba respingando do lado de cá também. Os produtores rurais, farmer, a gente vai ver aqui que não traduzimos por fazendeiro em geral. O termo mais neutro, digamos assim, mais comum é produtor rural. Os produtores rurais continuam apoiando o Trump nessa história do comércio exterior. Trade, comércio, comércio exterior. À medida que eu for lendo cada trecho, você me diz aqui no bate-papo, por gentileza, ou então na seção de comentários, o que mais interessante você aprendeu. Que palavra, que expressão que você não conhecia e vai levar daqui para a vida. Vai sair daqui melhor do que entrou. Essa é a promessa. Vamos lá. Aquele like bacana, para dar uma força para o teclas up. Se inscreva no canal se você estiver por aqui pela primeira vez. Voltou o Paulo Rocha lá. Seja bem-vindo, Paulo Rocha. Jonathan chegou também. E o Eudirico está dando like dele lá, pedindo para a turma dar like também. Ative a notificação lá, o sininho. E vambora. From the very start, President Donald Trump's trade war was painful for American soybean farmers. From the very start, President Donald Trump's trade war Eh, tropiquei ali, né? From the very start, President Donald Trump's trade war was painful for American soybean farmers. Desde o comecinho, olha lá, very start, bem do comecinho mesmo, a guerra comercial do presidente Donald Trump foi dolorosa para os produtores americanos de soja. Agricultores também, pode ser. É que nem sempre é agricultor, viu, Graciela? A gente vai ver... Nesse texto aqui não tem exemplo, mas nem sempre é agricultor. Então, por isso que produtor rural é um termo ainda mais genérico do que agricultor. Porque agricultor pressupõe que o cara planta alguma coisa. E produtor rural pode ser também o pecuarista. O cara não planta nada. necessariamente, né? Pode plantar também, pode ser as duas coisas. Mas por isso que produtor rural é o mais... Como é que fala? Comprehensive. O mais abrangente possível. Vamos lá? Trade war, já vimos nesse vídeo. Vai aparecer aqui, link no card e também tem na descrição, no índice, como eu falei no começo, para esse outro texto que a gente leu não faz muito tempo, sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Painful, tá ali, doloroso. Soybean, soja. Soja. A Graciela me agradecendo lá que ela entendeu a explicação. Obrigado. E aqui, ó. Farmer, produtor, produtor rural. Pode ser agricultor, pode ser fazendeiro, pode ser pecuarista, pode ser avicultor. Pode ser opção de coisa. É tudo farmer. Mais informações desse vídeo que eu gravei com o meu colega, intérprete, Walter Stella, que eu indiquei para vocês na comunidade como material preparatório para a aula de hoje, né? Importantíssimo esse vídeo aí com bastante vocabulário. Muitas das coisas que a gente vai ver aqui hoje já estão aqui nesse outro vídeo. Quem quiser complementar as informações, então fica a dica para valer. O que ficou de mais interessante aí, gente? Vamos lá. Participando do bate-papo, por favor. China's tariffs immediately wiped out what was once their biggest export market, worth $12 billion in 2017. That was more than a year ago. Soybeans have since piled up in bins, sending the amount in storage up 108% in 12 months. The price per bushel has fallen to a 10-year low. Hmm, o Felipe dizendo que está muito bom o vídeo. Acho que ele está se referindo ao outro de agricultura, né, Felipe? Então, os impostos alfandegários, os impostos de importação da China imediatamente dizimaram ou destruíram aquilo que foi, né, que era o maior mercado de exportação que valia 12 bilhões de dólares em 2017. Olha só o tamanho do homeboy. 12 bilhões de dólares em 2017. Isso foi há mais de um ano. Está dizendo a jornalista. A soja, soybeans no plural, mas a gente traduz como a soja, né? A soja vem acumulando. To pile up é amontoando em silos. Bin, atenção, bin aqui é silo, silo de armazenagem, onde ficam guardados os grãos depois da colheita. Piled up, ou seja, está empilhando. Que aqui é um phrasal verb, mas com uma metáfora mesmo à montanha, né? Vai montoando ali, vai juntando naqueles grandes latões, assim, que vocês devem ter visto já em fotos. Aliás, tem foto no vídeo de agricultura. Fazendo com que o estoque, sending the amount in storage, fazendo com que o estoque subisse 108% em 12 meses. O preço do bushel caiu para o menor preço, né? Bateu um piso aí de 10 anos. Nunca teve tão baixo nesse período de 10 anos o preço do bushel de soja. Olha lá o Felipe, com o grande Walter Estela, isso mesmo. Adriana Mello não conhecia bushel. A gente vai ver já, Adriana. Dá confusão. Tem uma explicação mais completa lá no outro vídeo, mas aqui eu não vou deixar vocês no vácuo, evidente. Tariff, já vimos em outros vídeos também, que é imposto de importação. Ah, pode falar tarifa? Pode, mas é tarifa de importação. É imposto de importação. É isso. Tarifa alfandegária, etc e tal. Wipe out. Wipe é justamente isso. É destruir, aniquilar. Eliminar, apagar. O limpador de parabrisa do carro, como é que chama? O wiper, porque ele passa assim e limpa, né? Tira a água, ok? Analogia sempre é bom fazer. Wipe out, o Ivan de Basso não conhecia. A Adriana tá dando o joinha lá, que ela tá acompanhando. Ótimo. Worth, no valor de... Worth, 12 bilhões de dólares, no valor de 12 bilhões de dólares. E to pile up, já vimos. Bin, atenção. Na Inglaterra, bin é o cês de lixo. É garbage bin, acho que é assim que eles falam. Tá? Nos Estados Unidos, bin é uma analogia ao latão mesmo, porque parece um latão, mas é gigantesco, né? Enorme. Significa silo. Existe a palavra silo? Existe, mas é outra coisa. Silo é outra coisa. Tô chegando agora, mas tô vendo que o texto vai ser difícil. Vai ser difícil mais ou menos, né, Sidney? A gente vai aqui, juntos, destrinchando aí. I'm learning much more with your explanations. Thank you, Nilda. Thank you. Thank you very much. E o Jonas não conhecia bushel. Bushel vai aparecer aqui, ó. É uma medida de volume. É uma unidade de volume. O que isso que causa confusão? É um equivalente a um cesto, ó lá, de 35 litros, que dá 8 galões. E dá, se for de soja, mais ou menos 27 quilos. E se for de milho, 25. Porque a soja é menorzinha, né? Um grãozinho menor. Cabe mais soja, cabe mais peso de soja no mesmo espaço do que milho. É engraçado isso, mas é assim que é. Mais informações de novo nesse vídeo aí, tá? Não vou me prender aqui em muitos detalhes por conta do tamanho do texto. Mas tá dando pra acompanhar, né, Sidney, né, Wesley? Tá difícil, mas tá dando pra acompanhar. Se ficar dúvida, por favor, participe aí. A 10-year load. Um assunto que aparece toda hora, esses adjetivos numéricos, né? Você tem ali um número, um numeral, e uma palavra no singular. A 10-year. 10-year load, que é o menor preço, aí que é uma referência ao preço, no período de 10 anos. Sem S ali, por favor. Chegou tarde, o Jonas forte, mas tá aqui, maravilha. Good evening. A turma aí de sempre. A turma aqui não falta. Muito legal. The situation looks bleak, and tariffs have hit other crops like corn and wheat too. Many farmers have expressed frustration, and some have even said they no longer support the president. But farmers, a politically important group for Trump, are staying afloat, largely thanks to Trump's bailout. And that's keeping some on board with Trump's trade war. A situation... A situation... A situação é trágica. Blica aqui é sombria. E os impostos de importação atingiram outras culturas, como o milho e o trigo também. Crop aqui é cultura. Crop é uma palavra chata de traduzir, e ela só continua sendo chata de traduzir se você mantiver aquela ilusão que o aluno iniciante tem de que para toda palavra em inglês você vai ter um equivalente direitinho, justinho e único para português. Não é assim. Palavras como crop, como get, como take e tantas outras, você tem que adotar a seguinte postura. Espera aí, deixa eu ver o que tem em volta. Antes de se comprometer com uma tradução da palavra. É assim que funciona. Assim você não se frustra e tem uma chance de sucesso bem maior. Então, a situação é trágica e os impostos atingiram outras culturas, como o milho, como o trigo. Soja, milho e trigo são culturas. Graciela, é a palavra da música de Natal. Bushels of fun. Now the jingle rock has begun. Aí, ó. Relação, associação, funciona maravilhosamente. Muito bem, Graciela. Obrigado. Bleak, crops, wheat, afloat e bailout. Não conhecia o Sidney. Não viajou, não. Eu acho que é assim. Eu não conheço a letra da música, mas se for assim, faz sentido. Não vou bater o martelo aqui porque eu não conheço a letra da música de cabeça. Well, the text is very hard, but for me, ok. Boa, Nilda. Onde eu parei? Onde eu parei? Onde eu parei? Muitos produtores rurais já manifestaram a sua frustração. Alguns até dizendo que não apoiam mais o presidente. Está dando para acompanhar, né? Mas os produtores rurais, um grupo politicamente importante para o Trump, estão se mantendo afloat. Afloat quer dizer boiando, né? Ou seja, não fecharam as portas. Não quebraram. É isso que quer dizer. Are staying afloat. Ou seja, o cara não afundou. Em grande parte, graças ao resgate financeiro. Bailout é isso. É uma ajuda financeira do Trump. Em forma de subsídio, que a gente sabe. Que tem feito com que alguns continuem apoiando a guerra comercial do presidente Trump. On board. On board é a bordo. A bordo o quê? Na estratégia. Na linha de conduta da negociação com os chineses. Muitos produtores aqui, that's keeping some. Muitos não. Alguns ainda apoiando a guerra comercial. Embora saibam que sejam os prejudicados, né? Mais diretamente. A chave é contexto. Boa, Sidney. É isso aí. Matou a pau. Essas dicas do Ulisses valem ouro. Listen and repeat. Boa, Felipe. Obrigado. Tranquilo, né? Ficou claro esse parágrafo. Longo. O comecinho do texto é sempre mais espinhoso, mas à medida que você vai se familiarizando com a situação, com as palavras, do meio para o fim, a coisa tende a deslanchar. Assim que vai ser. Bleak. Já vimos lá. Triste. Sombrio. Crop. Neste contexto é cultura. Ou seja, é uma planta. Soja, milho, trigo, cevada, etc. São culturas. Daqui a pouco a gente vai ver crop com outro sentido. Corn, milho, wheat. Duas pronúncias possíveis. Estão ali, ó. Trigo. E no longer. O advérbio não mais. Vale antes e já não vale mais. E afloat. Uma analogia com o mundo náutico. Mas significa isso. O cara não quebrou. O produtor rural, né? Não foi a falência. Largely. Também outro advérbio. Em grande parte. Em grande medida. E bailout. Uma palavra que ficou muito em evidência lá em 2008, 2009. Logo depois que o Obama assumiu, né? Precisou lá resgatar a indústria automobilística. Foi pedir dinheiro para o Congresso. Teve aquele furdunço. Furdunço todo. Aquela confusão toda. Lá naquela época. Mas é justamente isso. Bailout é um resgate financeiro. E on board. Aqui no sentido figurado. Apoiando. De acordo. Do mesmo lado do presidente. Tranquilo, gente. Tudo em ordem. At this point. We've gone this far. We want to make sure we get a good deal. Said Iowa farmer Grant Kimberley. Who also serves as director of market development at the Iowa Soybean Association. At this point. We've gone this far. We want to make sure we get a good deal. Said Iowa farmer Grant Kimberley. Who also serves as director of market development at the Iowa Soybean Association. A essa altura do campeonato. Olha lá. Não existe esse negócio de at the height of the championship. Tá? At this point. A essa altura do campeonato. Já. Já estamos na briga há tanto tempo. We've gone this far. Então a gente quer. De fato. Conseguir um bom acordo. A good deal. É um bom acordo comercial com a China. Segundo o produtor do estado de Iowa. O senhor Grant Kimberley. Que também trabalha como diretor de desenvolvimento de mercado. Na associação de produtores de soja do estado de Iowa. O Ivan Cirovide com o Walter Cirovide. Realmente está ajudando bastante na live de hoje. Que ótimo Ivan. Boa. Já entrou no clima. É isso mesmo. O Elias está dizendo que está fácil de entender. Está tranquilo. Maravilha. Muito obrigado pela participação Elias. Comente mais. E aqui já vemos ali a palavra deal. Que também é uma daquelas polissêmicas. Aqui quer dizer um acordo. Uma referência ao acordo comercial. E serve é atuar. Atuar. Trabalhar. Desempenhar uma determinada função. Like many others. Kimberley was able to sell most of his soybeans last year. But for a lower price. He just finished harvesting his soybeans this year. Selling some. And putting the rest in storage. Waiting to see prices go up. But with bills to pay. Farmers can't hold on to the crop forever. Como muitos outros produtores, o Kimberley conseguiu vender grande parte da soja, da safra do ano passado. Mas a um preço menor. Ele acabou de colher a soja desse ano, acabou de colher a safra desse ano, vendendo uma parte e guardando o resto. Esperando para ver se os preços sobem. Mas com conta para pagar, o gerente do banco lá, batendo na porta dele, os produtores rurais não podem esperar para sempre. Can't hold on to the crop forever. Crop aqui é a produção. É a safra. O cara aguarda, espera ver se o preço sobe. Não é para vender em uma ocasião melhor, em uma condição melhor. Mas não dá para ficar esperando para sempre. O Zé Carlos está em hotel, mas está aqui firme. Boa, Zé Carlos. Vamos lá. Vamos para o pau. Qualquer coisa você depois assiste a vídeo gravado, na hora que você estiver com uma conexãozinha melhor. Ok, senhores. Harvest é colher. É verbo. E também o substantivo colheita. Harvest. E crop aqui é a safra. É a produção. É o conjunto da produção toda. O conjunto que um produtor consegue extrair em uma área em especial, em um período de tempo em especial. Pode ser um produtor, pode ser um estado, pode ser um país. Isso que é crop nesse sentido, ok? Tá bem clara a distinção entre esse significado e aquele que é de cultura, né? A crop ali é a espécie em si. A planta. Vamos lá. Trump has given about 28 billion, about double the cost of the 2009 auto bailout, to farmers hurt by the Chinese tariffs. The payments aren't meant to make up for their total losses, but it's helping bridge the gap. O Trump já deu cerca de 28 bilhões, mais ou menos o dobro do custo daquele resgate financeiro de 2009 para a indústria automobilística. Deu esse dinheiro a quem? Aos produtores rurais, que foram prejudicados pelos impostos de importação dos chineses. Os pagamentos não têm a pretensão, aren't meant to make up for, né? Não têm essa pretensão ou essa intenção de compensar esse prejuízo total, mas ajuda a diminuir o estrago, né? To bridge the gap, diminui a distância. Esse subsídio não compensa. Make up for, não substitui, né? Não tapa o buraco inteiro, mas ajuda a dar um, dar uma forcinha ali, né? Entenderam, gente? Ficou claro, né? Hurt é machucar, mas aqui é prejudicar. Machucar financeiramente é prejudicar. Já deu like lá o Idelson. Obrigado, Idelson. E to make up for... Mais um phrasal verbo aí para a sua coleção. To take the place of something that has been lost or damaged. Compensar, substituir. Loss, já vimos aqui, perda, prejuízo. E to bridge the gap, também expressão muito recorrente. Reduzir distância, preencher lacuna, também pode ser, né? Mas é trazer duas coisas mais para perto. To bridge the gap. Bag gap é um espaço, é um vão. E to bridge é criar uma ponte. Ajuda, mas não resolve. Boa, Felipe. Para alguns, resolve. Para outros, não. A gente vai ver daqui a pouco, viu, Felipe? Mas é isso mesmo que você deduziu aí. We'd rather have trade than aid. But it's been... Vamos lá? But it's been a godsend to have that. Otherwise, things would look pretty ugly, said Kimberly. Preferiríamos ter comércio em vez de ajuda. Né? Não sei se daria para fazer essa tradução rimando, né? Porque em inglês fica bonitinho lá. We'd rather have trade than aid. Preferiria esvaziar a sacola do que receber esmola. Mas é uma dádiva, olha lá. Godsend é uma bênção, um presente ter esse tipo de ajuda. Senão, as coisas ficariam bem complicadas, disse esse produtor. Godsend. Aid. Band aid. Já ouviu falar do band aid? Vem daí, ó. Aid é ajuda. First aid. Primeiros socorros. E godsend. Já vimos ali. Idade, abenção, etc. Clube Tecla Sap. Olha só. Hora de tomar água. E hora de falar. E hora de falar. Desse sistema de financiamento coletivo que o YouTube criou para ajudar produtores de conteúdo, como eu e como outros tantos, a terem essa ajuda para poder levar a mensagem educacional para cada vez mais pessoas aqui no caso do Tecla Sap. Quem processa pagamento, faz cancelamento, etc e tal, é o próprio YouTube. É um sistema parecido, como tem no Quicante, Catarse, Apoia-se, tem tantos por aí. O Felipe gostou do sacola com esmola. Benefícios exclusivos para quem participa, claro. Agora em níveis diferentes. Vamos ver como é que funciona isso. No nível Silver, são R$ 2,99. Não paga um café. Falando sério. Você tem direito a usar os selos de fidelidade, como a turma está usando aí, cada um de uma cor, dependendo do tempo que você participa do Clube Tecla Sap. Emojis personalizados, como o Felipe acabou de usar ali, um Laughing Out Loud, e tem tantos outros. Também, seu nome aparece na página de agradecimentos, que vai aparecer daqui a pouquinho. Você tem acesso exclusivo às lives que eu faço só para membros. Participa das enquetes. Hoje não, mas às vezes eu coloco lá uma enquete com cinco textos para você, membro do Clube Tecla Sap, me ajudar a escolher o assunto que vai ser lido e traduzido na live. No nível Gold, R$ 7,99 por mês, pagamento recorrente. Todos os benefícios do nível anterior, mais o PDF. Tudo que você está vendo na tela, vai num PDF para os membros da comunidade, via aba Comunidade, lá na página principal do canal. No nível Platinum, R$ 49,99 por mês. Todos os benefícios dos níveis anteriores, mais o e-book, que está atrasado. Aqui, admito. Está atrasado dos dois últimos meses, mas eu estou terminando para mandar para vocês. Antes do final do ano, com certeza. Que vai com áudio. Isso que dá um trabalho danado de gravar, editar, né? Que vai com áudio MP3 sem interrupção. Você treinar listening, treinar, rever o vocabulário, enfim. Muito legal. Acesso ao Google Classroom e acesso também ao Quizlet. Que isso aqui também eu estou mudando. A gente vai começar a usar uma outra plataforma. O Quizlet não aceita pagamentos em... É muito engraçado. Eu tento fazer o pagamento lá com o meu cartão. Ele coloca em real e aí a empresa do cartão não aceita. Porque é uma empresa internacional, tem que ser em dólar. Enfim, estou tentando resolver. Não consigo. Vou mudar de plataforma. A gente vai continuar mandando esse material para vocês sem problema nenhum. O conteúdo, gente, do canal continua gratuito. Como sempre. Clique em seja membro aqui embaixo para obter mais informações. E muito obrigado a todo mundo. Está aqui, está participando. Sendo membro ou não, está ajudando da mesma forma. Agora, rapidamente, o nome dos apoiadores. Pouca gente recentemente, por conta do fim do ano, etc. Só o Jonathan Paz aí, com menos de 30 dias de clube. Com mais de um mês, da Angela Pires até a Anísia Dantas. O Felipe já está dizendo lá que curtiu o e-book com áudio, né? O último que eu mandei. Obrigado, Felipe. Aqui de dois a cinco meses, um grupo maior. Da Andresa Dias até Yoshi Shibata. De seis a onze meses. Mais água. Da Adriana Minervino até Jéssica Proença, nessa primeira página. Na segunda página lá do JMD Materiais Elétricos, até Silvânia Capua. Olha só quanta gente bacana aí. Terceira página. Silvio Nunes a Viviane Santos. Obrigado, gente, pela força. E aqui os pioneiros, há mais de um ano. É uma página também que cresce. Antônio Luiz Neto Ferreira. Até o Vicente Filho. Olha só que legal. Joinha para quem chegou depois, para quem esqueceu. Se inscreva no canal, se estiver aqui pela primeira vez. E ative o sininho para receber as notificações. Vamos voltar com a leitura. Years of struggle. Atenção a pronúncia de anos em inglês. Years. Estica bem esse. Som de I. Para não falar, orejas. Orelhas. Que é ear. Aqui é years of struggle. Anos de luta. A recent survey found that farmer sentiment is higher than it has been since 2016. And the U.S. Department of Agriculture projected that farm income will be up 10% this year, to the highest level since 2014. But without government payments, which are expected to be up 64% in 2019, farm income would have actually shrunk. Porque uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, até o brilho, uma pesquisa, uma pesquisa, uma sondagem recente, descobriu que a expectativa, sentimento não é sentimento, situou a benditajetiva, a sondagem, felizza, BinckAyne. Projeta que a renda agrícola Income é renda Vai aumentar 10% esse ano No nível mais alto desde 2014 Mas sem esse subsídio governamental Que deve subir 64% agora esse ano A renda agrícola teria de fato diminuído Shrunk é o participio passado do verbo shrink Shrunk é encolher Teria encolhido Ok gente, a turma está digitando shrunk, shrunk, shrunk Mas é o passado E o participio passado do verbo to shrink Survey, olha lá, survey É pesquisa nesse sentido de questionário Sentiment é opinião É o consenso, a expectativa É isso que quer dizer sentiment Não é feeling Pode ser também Mas se usa muito essa palavra aí nesse contexto Income, já vimos também em várias outras lives Que é renda Imposto de renda Income tax E shrink Tá lá Shrunk, shrunk, shrunk Encolher Também é gíria pra falar Psicanalista, né? Psiquiatra é shrink Psicólogo e tudo Shrunk Não tem ligação nenhuma que eu saiba, né? Com o verbo Mas enfim, vamos lá The agricultural sector has been struggling for years In 2016 farm income Without the subsidies Fell to just half of what it was three years before O setor agrícola, né? Agricultura em geral Vem sofrendo, olha lá Struggling Que é uma relação com o título desse trecho que a gente viu agora O setor agrícola vem sofrendo há anos Em 2016 A renda agrícola A renda do produtor Sem subsídio Caiu pra metade do que era três anos antes 2013 Olha só que loucura É um setor também sujeito a altos e baixos da economia em geral A condições climáticas Uma série de outros fatores que a gente sabe, né? É bom lembrar Não é só guerra com a China que pode atrapalhar a vida do produtor rural Tem muitas outras coisas aí E ali, struggle É lutar com dificuldade É empenhar-se É isso Trump's aid payments are a lifeline But they're not saving everyone Farm bankruptcies are up 24% compared to the year before According to the American Farm Bureau Os subsídios, né? Aid payments Os pagamentos Da ajuda do Trump São uma tábua de salvação Lifeline é uma linha de vida, né? Que o cara tá no mar ali, tá Tá se afogando Você joga uma corda pro cara Essa é a analogia Mas não tá salvando todo mundo Né? Esses pagamentos não estão salvando todos As falências Farm bankruptcy É a falência da propriedade rural, né? Falência do negócio do produtor Aumentaram em 24% em relação ao ano passado Segundo o American Farm Bureau Segundo o Farm Bureau Que não tem muita tradução Porque a gente vai ver porquê já Já vimos ali Lifeline Bankruptcy Mais informações sobre falência E outros Concordata, etc e tal Vídeo aqui Business English E Up Olha lá Up 24% Aumentou 24% E ali, ó Farm Bureau É uma seguradora É um grupo Um lobby Que atua em prol Dos produtores rurais americanos No Congresso E em outras Em outros foros Bankruptcy Bankruptcy É bancarrota, né? Falência To go bankrupt Falência The latest round of trade aid To farmers Provides critical support Said Farm Bureau President Zippy Duval In a statement This week Adding That a further delay In reaching an agreement Would make it hard For struggling farmers To hold on In the face Of rising bankruptcy rates A última rodada De negociações Round of trade aid Ah, não Nada de negociações Esquece A última rodada De ajuda O último pagamento O último subsídio Dado aos produtores Oferece esse apoio Essencial Esse apoio crítico Segundo o presidente Do Farm Bureau Zippy Duval Em uma declaração Que ele deu Essa semana Acrescentando que Se houver mais atrasos Na conclusão Na assinatura Desse acordo comercial Com a China Ficaria muito mais difícil Para os produtores rurais Em dificuldades Conseguirem Manter As suas empresas Manter as empresas De portas abertas Diante De um aumento Nesses índices De falência Um aumento Do número de falências O cara Que já está mal das pernas Vai ter dificuldade Se demorar muito Para assinar um acordo Com a China É o que está dizendo O presidente Da Ou do Farm Bureau Tranquilo gente Struggling Farmers É o produtor Em dificuldade É o cara que está Mal das pernas Como a gente fala De uma forma Mais Relaxada Mais informal O que ficou de dúvida O que ficou de novidade O Sidney não conhecia Eu não lembrava De bankruptcy Aliás A palavra Está no plural Bankruptcy CY É o finalzinho Dela ali Atenção A diferença entre Latest E last Last É o último Não vai ter mais Se você está falando De um escritor Que já morreu Você pode falar Do last book Um escritor Que está vivo Você vai falar Sempre do latest book Round Rodada Geralmente é rodada Negociação Por isso que eu Caí nessa armadilha Statement Uma declaração Geralmente dada A imprensa Further Adicional Mais um delay Mais um adiamento Hold on Importante Phrase of verb Bastante comum Que é aguentar Suportar Continuar Também se usa No telefone Quando a pessoa Te pede alguma coisa Você pede para a pessoa Esperar um segundinho Na linha Você fala Hold on Please Hold on A second Hold on A minute Vamos lá Still Some farmers See the bell out As evidence That the president Still has their backs Alguns Ainda assim Acreditam Que esse resgate Financeiro É prova De que o presidente Está do lado deles To have Someone's back Essa expressão Justamente Que significa Proteger Defender Ajudar All right De fato Se do Highlight De fato Destacam O fato De que o governo De que o executivo Nada de administração Nessa hora Que o governo Entende Conhece Reconhece A pressão Que eles estão colocando Em cima dos produtores Rurais E na economia rural Segundo O produtor Do estado De Illinois Evan Holtin Acho que é assim Que pronuncia o nome dele Não tive como checar Ele decidiu Tirar a soja Da rotação Esse ano Para evitar Essa incerteza No comércio exterior E aqui Precisa ter uma explicação De agricultura Não vai ter jeito Rotation Aqui é Rotação de culturas É uma prática Comum Nos Estados Unidos Também no Brasil De você Fazer rotação Nesse caso Em particular Entre milho E soja Para evitar Um aumento De pressão De pragas De uma cultura Se você planta Na mesma terra Na mesma área A mesma cultura Todo ano Você favorece O surgimento E o aumento Da pressão De pragas Nematóides E outros tipos Também Quando você troca A cultura O bichinho Que gosta de uma Morre de fome No outro ano Quando você planta Outra cultura Por isso que é importante Fazer a rotação Aí o cara Coloca na calculadora Coloca na ponta Do lápis O que é pior Perder para o bichinho Ou perder pelo preço baixo Então às vezes o cara Acha melhor Correr o risco De plantar milho Sobre milho Milho Em sequência Sabendo que vai ter Mais pressão Risco de doenças Enfim Perdas Na produtividade Mas ele acha Esse aqui em particular Acha que a perda Da produtividade É menor Do que O que ele perderia Com o preço Se ele tivesse plantado Soja Ficou claro Gente Explicação agrícola De leigo Mas Explica a situação Em que se encontra Esse produtor rural Do estado de Illinois Ficou claro ou não Participem por favor No bate-papo Rotation É essa rotação De culturas Crop rotation O que a gente vai ver aqui Primeiro uso do Emphatic do Que é aquele do Que é o auxiliar Para reforçar Do highlight Destaca de fato Realmente E aqui Administration No sentido de governo É o governo Não é administração The Trump administration É o governo Trump The Obama administration É o governo Obama E crop rotation Rotação De culturas Wesley entendeu lá Obrigado Wesley Thank you so much Excellent Adriana Obrigado Adriana Vamos lá Tô tocando rápido Porque o texto é longo Eu avisei Eu avisei Obrigado Gostaria de dar mais atenção Para vocês aqui no bate-papo Mas a gente faz O que dá O Sidney Batista Também entendeu Obrigado Sidney Felipe também You'd be an important farmer No I would not Definitely Would not Terra de Minas Ruti Obrigado Absolutely Thank you We understand That maybe China Needs to be brought to task For improper trade tactics And unfair practices But we're looking At a year and a half now He added A gente entende Rotation Estudei na sexta série Que legal Entendemos Que a China Precisa ser Criticada Brought to task To be brought to task Que é ser repreendida Por utilizar Táticas Comerciais Inadequadas Ou impróprias E práticas Desleais Ou injustas Mas Já Já passou um ano e meio Né Tá dizendo esse produtor É um ano e meio Que o cara tá tomando na cabeça Ele até Concorda Com a postura Do governo americano Mas Fazer o que? Um ano e meio Né O cara tá Apanhando lá Bring someone to task Repreender Censurar E unfair Tá claro né Fair é justo Unfair Injusto O Sidney não conhecia To bring to task To bring to task There's been numerous Contradictory signals From both The United States and China About how close They are to reaching a deal Trump suggested this week That he might wait Until after the 2020 election Ou seja Há Inúmeros Olha só Mas não é numerosos É Mas a gente fala Em português Naturalmente Inúmeros sinais Contraditórios Ou seja Um montão de vezes Que os dois países Já deram sinais Contraditórios Ah Vai fechar o acordo Ah Não vai fechar o acordo Ah Vou fazer isso Vou fazer aqui Tá sim Essa guerra Tá indo A um ano e meio Vai assinar Ou não vai Olha lá About how close They are to reaching a deal O Trump Sugeriu Essa semana Que talvez Espere Até o final Da eleição Do ano que vem 2020 2020 Election Are those videos Recorded Just got here And I'm looking For these kinds Of Oh Arthur Esse é o número 69 Meu querido Tem 68 Aqui no canal Divirta-se Assunto É pra mais de Mais de metro Pra você Ampliar o vocabulário Aperfeiçoar a pronúncia Seja bem-vindo Arthur Se inscreva no canal E Use e abuse Do conteúdo aqui Educação na tecla SAP Seja bem-vindo Tranquilo, né gente Eu só coloquei ali Destaque Contradictory Dictory Porque é É difícil mesmo A nossa sílaba tônica É contraditório Tó Em inglês é o D Então Contradictory Contradictory Tá Não caia nessa armadilha De colocar A sílaba tônica Em outro lugar Close Sempre chama atenção Não vou perder Essa chance de falar Que é som de S S entre duas vogais Em inglês Merece atenção Close Close Onde S Quando for o adjetivo próximo Tá O verbo fechar É som de Z Close E deal Aqui é um acordo Um acordo comercial Countless Numerous Boa Incontável Seria uma boa tradução também Boa, Graciela Pennsylvania farmer Bill Boyd Said he supported Trump's trade war Originally When he thought It would be Wrapped up In a few months Falei errado ali In a few Uh, esse few Tem que fazer o bico A few Pennsylvania farmer Bill Boyd Said he supported Trump's trade war Originally When he thought It would be Wrapped up In a few months But now That it's dragged on He thinks It was a bad idea Hum O produtor da Pennsylvania O senhor Bill Boyd Apoiava A guerra comercial Do Trump No começo Quando ele achava Que a coisa Iria se Resolver Em poucos meses Mas agora Que o troço Tá se arrastando A guerra comercial Se arrasta Se estende Ele acha Que foi uma Má ideia Atenção Atenção aos sons Do ED final Temos dois verbos Aqui com duas Pronúncias diferentes Wrapped up Wrapped up Começa com um vogal Preposição ali Up Então esse ED final Depois de uma P Que é uma Consoante surda Olha lá Wrapped up Vira som de T Wrapped 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 up Wrapped up Agora drag O G não G é uma Consoante sonora Então é drag Esse ED vai ter som de D Wrapped up Drag Dawn 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 Tap Tap Dawn Tap Dawn Legal né Saber essas coisas É bom Mais informações Tem vídeo aqui no canal Sobre a pronúncia do ED Um vídeo que eu fiz Com a professora Di Ferreira Tá Card Se ainda tiver espaço Para colocar card E link na descrição Lá no índice Alright Drag on Drag é arrastar Wrap up É resolver Bater o martelo Como a gente fala De negócio E drag on Drag on É se arrastar Se estender Geralmente né Mais do que o esperado I think it's backstabbing The main people Who got him into office In all those Midwest states Who helped to vote him in Boyd said But added That it's likely He will vote for Trump again Eu acho que é uma Apunhalada nas costas Naquelas pessoas que O ajudaram A ganhar A eleição Naqueles estados Do meio oeste Que o colocaram lá né To help Who helped To vote him in Que o ajudaram na eleição De onde veio Um grande contingente ali De eleitores dele Segundo o Boyd Mas ele também disse Que provavelmente Vai votar no Trump de novo Ou seja Não gostei Sacanagem É trairagem Mas vou votar no card de novo To backstab é isso Stab é apunhalar Esfaquear E to backstab é nas costas É uma trairagem É isso que ele está dizendo Sacanagem To backstab Trair Apunhalar pelas costas São opções de tradução Likely Adverbio Provavelmente Provavelmente Eu vou votar no card de novo Por que? Continua né Esse produtor Unless They The Democrats Come up with a better alternative I'm going to vote for him again He said A menos que os democratas Criem Ou surge Apareçam Com uma alternativa melhor Vou votar no Trump de novo Está dizendo esse produtor Come up with Atenção Vai falar criar em inglês Se não for uma criação Se é um negócio Divino Prefira usar O phrasal verb To come up with Criar um projeto Criar um Sei lá É Um candidato Né É Voltando aqui Precisei aprovar um comentário Porque o YouTube Bloqueou ali Achou que era Sei lá Não sei porque bloqueou Backstab Backstab é isso Apunhalar pelas costas E to come up with Criar Criar um plano Criar uma ideia Enfim Uma boa solução Vamos lá gente O último pedacinho aqui Estamos terminando o texto Will the Chinese market come back? O mercado chinês vai voltar? Perguntam-se todos Inclusive os produtores brasileiros Que é aqui que a gente vai ver um pouquinho Das implicações Que esse embrólio internacional tem Para a nossa economia Direta e indiretamente também If a China deal Was signed Tomorrow Kimberley Doesn't expect Things to go back To normal For at least A year The Chinese Have started Buying more From South America And may continue To do so But there's hope That at least Some of the orders But there's hope That at least Some of the orders Will come back Since China Bites 60% Of the world's Traded soybeans Se o acordo com a China Fosse assinado amanhã Kimberly Esse produtor Não acha que as coisas Vão voltar à normalidade Antes de um ano Vai demorar pelo menos um ano Até as coisas voltarem ao normal É o que está dizendo esse produtor Os chineses já começaram A comprar mais da América do Sul De onde? Do Brasil Da Argentina E talvez continuem a fazê-lo Mas existe esperança There's hope Que pelo menos Parte desses pedidos Voltem Por quê? Porque a China compra 60% De toda a soja Do mundo É pouca coisa ou não? Eles compram 60% De toda a soja Produzida No mundo I fell asleep Ah, perdeu a hora Depois você assiste A gravação Say Blue Que eu esqueci teu nome Você falou da última live Eu esqueci Diga aí se você Puder Am I too late? No Never Ok gente Então atenção Order é pedido Service order Pedido de serviço Ou ordem de serviço Já se adotou Já está mais comum usar Ordem Ordem de compra Purchase order Eu acho mais natural Falar pedido Mas Tudo bem também Sayene Isso mesmo Obrigado Say Sayene Agora não esqueço mais Order Vamos lá Ah, some farmers Are less optimistic Than others That a significant part Of the Chinese market Will return You don't trade with partners That you don't trust You just don't Said Marcy Svenningsen Who grows soybeans, corn and wheat In North Dakota Alguns produtores estão menos otimistas do que os outros Achando que uma parte significativa do comércio com a China vai ser reativado Que o mercado chinês vai voltar Você simplesmente não negocia com gente que você não confia Pronto Disse essa produtora Senhora Marcy Svenningsen Que planta Atenção Grow não é cresce aqui, né? Ela planta Ela produz Ela cultiva Soja Milho e trigo No estado Da Dakota do Norte North Dakota North Dakota E grow Atenção É crescer, mas grow não é crescer É You grow a beard Não é você deixa a barba crescer Mas aqui Grow Soybeans É plantar soja The low price for soybeans have been painful for Svenningsen But bad weather has brought on other challenges Resulting in one of the worst years she's seen An early snowstorm destroyed some of her soybean crop Vai crop De novo De novo Como é que a gente vai traduzir agora? O preço baixo da soja Incomoda Machuca É É ruim É prejudicial pra ela Mas o tempo ruim Bad weather Condições climáticas desfavoráveis Se você quiser falar de um jeito mais bonitinho Ou então Tempo ruim Também trouxe outros problemas Fazendo com que este ano Fosse uma das piores safras Para ela Né? Nos piores anos Uma nevasca Precoce O que isso significa? Nevou antes dela colher Tará, adivinha o que aconteceu? Estragou Destruiu Parte da safra Parte da lavoura de soja Né? Estamos pensando aqui Crop Ainda No chão, né? Ainda na terra Então é lavoura Olha só que loucura Ah, mas não é a safra? Pode ser Pode ser a produção? Pode Mas aqui é uma referência ao que? A planta lá Na terra ainda Né? Veio a nevasca Destruiu Parte da lavoura É um outro jeito bacana De você traduzir Crop também Cultivar a barba Wheat é trigo, né Sidney? Trigo Clima, tempo, condições meteorológicas Condições climáticas Snow, storm Snow, neve Storm, tempestade Tempestade, neve Ou nevasca E crop aqui, ó Lavoura A referência aqui é lavoura Plantação Também poderia ser, né? Plantação de soja Destruiu parte da plantação de soja A pile of corn is sitting in her backyard Because the crop is too wet to sell And she also can't sell her wheat Which got infected with a disease Because of the wet conditions Ou seja, uma pilha de milho Tá lá Abandonada Sitting In her backyard Por quê? Porque tá úmido demais O milho precisa ser vendido A uma determinada umidade Então quando ele tá muito úmido Não dá pra vender Existem lá secadores, né? Mas aí você tem o consumo de energia De combustível Pra secar o milho É uma possibilidade também Pequenos produtores Às vezes não tem o secador Precisam levar pra algum lugar Pra secar Enfim É grana É preju, né? E ela também não consegue vender o trigo Por quê? O que que aconteceu? Deu doença Muito úmido Se você deixar a coisa molhada Na tua casa Vai estragar A mesma coisa vale pra Pra produção lá Pros grãos Tá? O milho Pegou uma doença Provavelmente algum fungo Né? Ahn Crop Safra É, tem muitas possibilidades Viu? Sayene Assista a gravação lá Como tá sugerindo O Felipe E aqui ó Por que eu destaquei disease? Porque é um S entre duas vogais Mas tem som de Z Disease Então S entre duas vogais Em inglês Vai checar no dicionário Não tem certeza? Confirma Tá acabando, tá acabando Mas ela tem recebido Esses pagamentos Do governo Perdão Do seguro Seguro agrícola From her government Crop insurance plan Ou seja Do seguro agrícola Do governo É o subsídio Vamos falar o português Claro Por conta do prejuízo Que ela teve lá no trigo Assim como A ajuda desse pacote De mitigação Mais subsídio Por conta Da guerra comercial E ela também Trabalha fora da fazenda Fora da propriedade rural dela Ela tem um emprego Que ajuda a complementar A renda familiar E ela tá postergando A decisão De comprar equipamento novo Equipamento, trator Enfim Coisas pra propriedade dela Embora Algumas coisas Precisem ser substituídas E devem Dar prejuízo Esse ano Porque Tem um equipamento velho Na hora de trocar por um novo Quanto mais tempo passa Adivinha Mais desvalorizado Fica o equipamento velho All right Tá claro, né gente Hold off Bacana esse 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 phrasal verb Primeiro aqui Pay out Que é um pagamento E off The farm Fora da fazenda Off the farm E hold off Aqui, ó Postergar Adiar a tomada de decisão Atenção à pronúncia Purchase Purchase Esquece Essa história de Purchase Por favor Vou falar baixinho aqui Pra você não repetir Purchase Purchase A gente vê Chase ali, ó O verbo To chase Que é perseguir Chase É uma coisa Aqui o substantivo E o verbo Né Comprou Comprar Purchase Purchase Sílaba tônica É a primeira, ó P P Purchase Tchis 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 Promete aqui pra mim agora Jure solenemente Que você vai sempre Pronunciar Purchase Purchase Obrigado Terminando A última A última A última A última parágrafa lá You know, farmers We just keep Plowing ahead Every single day You just do it She said Sabe como é que são Produtor rural, né? Sabe como é que é agricultor Gente do campo Gente da roça A gente segue em frente Todo santo dia A gente Pega e faz We just do it You just do it She said Ok, gente Plow ahead To plow ahead É uma referência Ao plow Que é o arado Que é preparar a terra Revolver o solo Ou então Gradear Também Se usa esse verbo Mas aqui To plow ahead É isso mesmo É peitar É enfrentar uma dificuldade De encarar Problema Com coragem Com determinação Com garra Né? Produtor rural gosta de falar isso Do trabalho deles E não deixa de ser verdade Né? Não desiste nunca Aquela coisa Né? Mas daí a referência Pra vocês Não se esquecerem mais E every single day Aquela história De dia sim O outro também Todo santo dia De sol a sol Olha só Né? Bacana Essas expressões Que a gente usa No dia a dia E se encaixam aqui Muitíssimo bem Pra esse contexto E just do it Aquele famoso slogan Né? Da Nike Just do it Pega e faz Coloca a mão na massa Né? Trabalhar duro E é isso gente Acabou Obrigadíssimo Aquele joinha Pra quem chegou depois Pra quem esqueceu Tá aqui pela primeira vez Se inscreva no canal Não se esqueça E ative As notificações Clicando no sininho Algo me disse Que existe alguma música Com o Plowhead Pode ter Graciela Eu não lembro assim De cabeça Tá? Links úteis Como vocês já sabem One Look Ferramenta gratuita Pra checar mais de mil Dicionários online O Youglish Faz pesquisas em vídeos No YouTube Pelo conteúdo do vídeo Excelente ferramenta Clube Tecla SAP Mais informações Pra você me ajudar A levar conteúdo educacional A cada vez mais pessoas Nesse link Ou então aqui embaixo No Seja Membro Outro link aqui embaixo Do lado do botão Inscrever-se Inscreva-se Acho que é em português E o programa Textos Mastigados 125 textos Como esse Que a gente leu Sobre política Economia Artes Entretenimento Ciência Sobre tudo Com áudio MP3 Também Links pra materiais Complementares E a cada quatro matérias Um exercício Pra você fixar O aprendizado Deixo aqui a página De bate-papo Pra vocês Se despedirem Me dizendo aí O que de mais interessante Aprenderam Se valeu a leitura Se ampliaram Conhecimento gerais Se enriqueceram O vocabulário Enfim Se saíram Daqui Melhores do que entraram É isso que eu quero saber A turma aí Tá firme A turma firme A turma tava quietinha Durante a leitura Porque eu li muito rápido Sem dar muita atenção Pra vocês No bate-papo Mas é muito bom Saber que vocês estão aí Estão acordados Atentos Muito legal Sayene You rock Já deixei o like O Rodrigo tá me agradecendo Show Obrigada Plowhead Legal essa expressão Tá dizendo O Pedro Silvano Marcos Aurélio Thanks a lot Good night everyone Good night A Graciela gostou do texto Obrigado Ivan aprendeu lá Wiped out Afloat Bail up Leak Bridge the gap Godsend Struggle Shrunk Brought to task E plowing Que bacana Ele foi lá anotando tudo Jonas Fortes também Olha lá Plow ahead Practice with teclas Sap Every single day Aí já tá usando uma expressão Que ele acabou de aprender Essencial pra você absorver Conteúdo novo Boa Jonas Jonas Pereira também tá colocando A lista lá de palavras Que ele aprendeu Obrigado I wish you a good night Right back at you Sayan Thank you Thank you Olha quanta gente Agradecendo Wesley também Colocando lá a lista Felipe Colella Também colocou We missed you man I missed you too Felipe I missed all of you Pedro Silvano Sim aprendi Muitas palavras novas Good night Many thanks Adriana Mello Colocou lá Quanta coisa que ela aprendeu Que legal gente Fantástica aula Parece texto de Enem Cheio de pegadinhas Amei Sem dúvida Sai daqui Muito melhor do que entrei Brigadíssimo Sidney Saí da live Mais nerd Nerd não Você saiu mais Caipira talvez Mais agricultora Não sei O assunto hoje não foi Muito de tecnologia não Mas enfim Aprender alguma coisa Eu estou feliz Aprendiu Economia e agricultura Boa Elias Obrigado Sempre melhor do que entrei Obrigado Sidney Depois assiste lá a gravação Por favor Depois vou rever Boa Pedro Rever também é legal Para rememorar Para consolidar o aprendizado Isso vale para este vídeo E para todos os outros Brought to task Plowhead Bushel Bridge the gap Bin Obrigado Graciela A Nilda gostou também Obrigado Good evening Good night agora A Nilda Good evening quando chega Good night quando vai embora Como fez o Pedro Silvana Obrigado Good night Great class See you next Thursday Brigadíssimo gente Glad you're better Thank you See you Thursday Lianir Thank you so much Thank you for the live stream É isso gente Brigadíssimo pela presença A gente se fala na próxima Um abração Até mais Tchau 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 Tchau